Olá alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo explicativo sobre o nosso LibreOffice Impress. Observa que a questão originalmente era do BR Office, questão de 2011 do CESP. Então eu vou mostrar aqui a modificação, eu modifiquei essa questão para o LibreOffice. Essa é a original do CESP e agora essa é a modificada, a questão que eu modifiquei para ficar de acordo com o LibreOffice Impress, que é esse editor de apresentações. Vamos lá. O Impress é um software do LibreOffice semelhante ao PowerPoint do Microsoft Office, utilizado para criar slides para apresentações por meio de um computador. E aí pessoal, está certo ou errado? Deixa eu te mostrar aqui, este é o meu LibreOffice Impress. E percebe como de fato o LibreOffice Impress, que é um editor de apresentações, é bem semelhante, bem parecido com o PowerPoint do Microsoft Office. Então, quando eu falo sobre o LibreOffice Impress, primeiro, por que ele é parecido com o PowerPoint? Porque ele é um editor de apresentações. Tanto o PowerPoint quanto o LibreOffice Impress são editores de apresentações. Isso faz deles programas que têm o mesmo objetivo, editar apresentações de slides. Bem, mas os recursos são todos iguais? Não são. Alguns recursos são similares e outros são diferentes. Mas eles são parecidos, realmente. O PowerPoint e o LibreOffice Impress são programas similares, parecidos e com o mesmo objetivo, que é criar apresentações de slides. Se a gente voltar para a questão, ele dizia, o Impress é um software do LibreOffice? É. O Impress é um dos programas do LibreOffice, que é o editor de apresentações. E ele é semelhante ao PowerPoint do Microsoft Office? Sim, ele é semelhante ao PowerPoint do Microsoft Office. Por quê? Aí ele dá a resposta logo depois. Porque ele é utilizado para criar slides para apresentações por meio de um computador. Então, nesse quesito que eles indicaram, criar slides para apresentação por meio de um computador, faz sim o LibreOffice Impress ser semelhante ao PowerPoint. Como eu disse, igual, igual não é. Mas é semelhante ao PowerPoint do Microsoft Office. Então, vamos marcar como certo essa questão em relação ao LibreOffice Impress ser, de fato, semelhante ao PowerPoint, no que tange a ser um criador de apresentações de slides. Certíssimo a questão. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Bons estudos! E aí